Salve caçadores, aqui é o Arquias, e o que eu previ há um ano atrás aconteceu. The Elder Scrolls VI será um exclusivo de Xbox e PC. Meus amigos, é isso aí mesmo que vocês escutaram. Vamos conversar um pouco sobre isso, quais são as implicações que isso traz pra nós fãs de TES. Isso tudo no vídeo de hoje, mas antes, deixe seu like e se inscreve no canal, porque cada like, cada inscrito fazem muita diferença aqui no canal. Quero agradecer a todos vocês, já somos 4.600 caçadores, mano. Muito obrigado pelo apoio de todos, cada like, cada inscrito. E é isso, gente. Lembrando, faço lives lá na Twitch, de segunda a sexta, de duas às cinco. Aparece lá que você vai curtir muito. E as lives gravadas que eu já fiz, estão lá no lives do Arquias, beleza? Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Então, caçadores, ano passado, assim que a Bethesda... Se eu não me engano, se foi ano passado, né? Agora eu já não tenho mais certeza. Mas se eu não me engano, foi ano passado. E a Bethesda foi comprada pela Microsoft. E eu vim aqui, fiz um vídeo falando que provavelmente significaria que os jogos da Bethesda no futuro seriam exclusivos de Xbox. Quando eu falo exclusivos de Xbox, claro que isso engloba o PC também, porque a Microsoft também é dona do Windows, né? Então ela acaba ganhando dinheiro de qualquer jeito. Então, assim, eu vi muitos outros criaturas falarem que provavelmente não significaria isso, mas, cara, a Microsoft botou muito dinheiro na Bethesda. Muito dinheiro. Não lembro mais quanto, mas acho que foi mais de dois milhões, sabe? Foi muito dinheiro, mano. Foi muito dinheiro mesmo que a Microsoft gastou pra comprar a Bethesda. E, mano, tava claro ali que a Microsoft tá querendo brigar com a exclusividade do PlayStation. Porque é aquela coisa que a gente sempre escuta. O PlayStation tem os melhores exclusivos e o Xbox tem o melhor custo-benefício. Porque o Xbox tem o Game Pass, os jogos são mais baratos e tudo mais, e o PS tudo é mais caro, mas os exclusivos são maravilhosos. É o que todo mundo fala. E eu acredito que a Microsoft tá querendo parar com isso. Ela quer ser o melhor custo-benefício e ter os melhores exclusivos também. E The Elder Scrolls, depois de Skyrim, virou uma franquia, assim, milionária. É uma franquia caríssima. E ela comprou a Bethesda, eu tenho certeza, olhando pra The Elder Scrolls e olhando pra Fallout também. Bom, ele simplesmente falou o seguinte. Eu vou fazer aqui uma tradução simultânea do que ele falou aqui, obviamente, em inglês, né? Ele tá falando o seguinte. Que não é pra punir nenhuma plataforma. Ele acredita que todas as outras plataformas deveriam continuar a crescer. Mas para estar no Xbox, ele quer levar o pacote completo. E isso seria verdade quando ele pensa em The Elder Scrolls 6. Isso é verdade quando ele pensa em todas as franquias. E isso foi dito pelo próprio Phil Spencer. Gente, é claro que a Xbox deu uma segurada aí pra Bethesda fazer esse anúncio, né? Pra não chocar a população inteira, tipo, comprar e já falar que ia ser exclusivo. Mas dava pra prever, mano. Dava pra prever. É óbvio que, tipo, o Xbox quer ter um jogo de peso ali. Sabe? O Xbox quer mostrar presença. Ele quer ter um exclusivo de muito peso. A gente... Eu sei que, tipo, tem Halo, tem Forza. Tem muito jogo bom de Xbox. Mas nenhum desses jogos chega a bater de frente com os exclusivos do Playstation. O que, tipo assim... Não tô aqui com briga de console, beleza? A gente só tô falando fatos, né? A gente sabe que os jogos de Playstation, eles são muito, assim, mainstream, né? The Last of Us. O Spider-Man. Enfim, esses jogos, mano. Eles são muito, assim, na mídia. Eu sei que Forza também. A galera gosta muito de Forza. Acho que Forza... Eu ouço até mais falar do que Halo, mano. Pra ter noção. O pessoal gosta muito de Forza e tal. Mas os jogos de Playstation, eles chamam muita atenção. Eu mesmo gostaria muito de poder jogar o God of War. Agora vai, né? Já não é mais exclusivo. Poderia jogar um The Last of Us e tal. Esses games assim. Eles são muito bons, mano. Eles são muito bons. E a Microsoft quer comprar essa briga com a Playstation. Isso já tá claro. E eles querem ter mais exclusivos de peso. Tá, gente? E mas o que isso muda pra gente? Bom, pra mim que jogo no PC. Como o jogo provavelmente vai vir pro PC mesmo. Não vai mudar nada. Pra quem joga no Xbox, também não vai mudar muita coisa. Claro que, como você joga no Xbox, você pode esperar que o desempenho vai ser melhor do jogo. Porque quando o jogo é multiplataforma, ele acaba não tendo um desempenho tão bom em uma plataforma só. Os exclusivos da Sony, eles conseguem ter gráficos incríveis, e gameplays incríveis, e FPSs incríveis. Porque ele é especializado no Playstation. Quando um jogo é especializado num lugar só, ele roda muito melhor naquele lugar. Ele consegue explorar todo o potencial. Quando ele é multiplataforma, não é bem assim que funciona. Porque eles tem que projetar o jogo pra três locais, ou às vezes até quatro, ou cinco locais diferentes. Entendeu? Tanto que a gente pode pegar aí o mau exemplo do Cyberpunk 2077, e ver que no PC potente, ele tava até rodando legalzinho, né? Apesar de todo bugado e tal. Mas no Xbox e no Playstation, ele não tava rodando bem. Ele tava, assim, morrendo pra poder andar, sabe? Porque é multiplataforma, sabe? É um negócio, assim, mais complicado. Ainda mais tinha o agravante, né? De que os consoles ainda não tinham trocado de geração. Não tinha vindo o PS5 e o Xbox Series. Então o negócio tava ainda pior, né? Pro pessoal do Cyberpunk. Então, assim, os inscritos aqui, os caçadores aqui do canal, que jogam no Playstation, gente, infelizmente essa notícia afeta muito vocês. Entendeu? Eu não sou clubista de empresa de console e tudo mais. Eu só jogo no PC porque eu só tenho PC, tá? Não é por preferência de PC mais de Racer, sabe? É porque eu só jogo no PC mesmo. Eu não tenho dinheiro pra ficar comprando console. Mas, vocês que jogam no Playstation, gente, vai pensando aí, vocês têm uns bons anos ainda pra mudar pra um Xbox ou pra mudar pra um PC. Ter os dois ao mesmo tempo, né? Ter um Playstation, um Xbox, sei lá. Porque, meu amigo, vai ser a briga feia de exclusivo. Entendeu? Eu sei que muita gente vai ficar com raiva dessa notícia. Não deem deslike no vídeo só porque a notícia não é tão boa. Porque eu não tenho culpa. Eu só estou passando pra vocês aqui pra informar vocês que o próximo TES vai ser exclusivo, gente. Infelizmente, essa é a verdade. Eu espero que o próximo TES seja muito bem otimizado, né? Já que eles vão fazer pra uma plataforma... Pra duas lugares só, né? Vão fazer pro PC e pro Xbox. Não sei se eles vão lançar pra Nintendo. Provavelmente, não, né? Porque o Skyrim, ele saiu pra Nintendo Switch. Inclusive, o Anniversary Edition lançou pra Playstation. Só que eu acho que não lançou pra Switch. Eu acho que pra Switch não lançou. Mas lançou pra Playstation, lançou pra Xbox e pra PC normalzinho. Então, vamos ver aí, mano. Como é que vai ser isso? Tá vindo o console da Valve aí, né? O Steam Deck. Só que eu acho que o Steam Deck, se você botar um Windows ali, deve rodar direitinho. Porque eu acho que não vai ter negócio de exclusividade com o Steam Deck, né? Que ele vai ser tipo um PC. Enfim, vamos ver como é que vai ser isso aí, mano. Porque, por mais que seja ruim por um lado, pode ser bom por outro. Sabe? Pode ser que o jogo venha com gráficos incríveis e rode no Xbox Series S tranquilão, tá ligado? Com gráfico, tipo assim, muito bom. Parando pra pensar, a Microsoft vai ter que fazer o jogo três vezes, né? Pra PC, pra Xbox X e pra Xbox S. De qualquer forma, eu acho que mesmo assim eles vão conseguir focar e fazer o jogo melhor, né? Vamos ver aí como é que vai ser o próximo jogo da Bethesda. Inclusive, Starfield, pra quem não sabe, já tá confirmado como exclusivo também, né? Starfield vai ser exclusivo, se não me engano foi o primeiro a ser confirmado como exclusivo. E vocês já podem esperar que provavelmente Fallout vai ser a mesma coisa. Eu não sei se vai virar exclusivo, mas como o The Elder Scrolls virou, meu amigo. Pro Fallout virar é daqui pra ali, entendeu? Então, vamos ter calma aí nesse momento. O jogo tá longe pra lançar ainda, relaxem, tá? Vocês não precisam se desesperar agora, não precisam ter ansiedade. Porque o negócio tá longe pra lançar, né? Eu falei um tempo atrás aqui, acho que foi semana passada ou semana retrasada. Que vazou a data de lançamento do The Elder Scrolls VI, né? Vazou, se eu não me engano, pra 2024 em janeiro. Então, assim, tem tempo ainda. Eu duvido que saia em janeiro de 2024. Eu acredito ainda que deve sair em 2025, 2026. Mas, gente, já tem a data ali pra 2024. Então, a gente já sabe que o jogo tá em produção. E, inclusive, o Phil Spencer falou, obviamente, de The Elder Scrolls VI. Então, a gente sabe que o jogo existe. Em algum nível o jogo existe, ele vai existir. E eu acredito que a última versão de Skyrim a ser lançada foi a aniversário. Eu não acho que a Bethesda vai lançar mais nada sobre Skyrim. Eu acho que, finalmente, a gente vai poder passar, sabe? Poder passar dessa fase de Skyrim. E poder aproveitar o próximo test. Eu acho, mano, que se lançar em 2024, eu vou ter que comprar o Xbox. Porque, meu filho, meu PC não tá nem aguentando Skyrim direito. Imagina, The Elder Scrolls VI, né? Mas digam aí vocês, como é que vocês estão com essa situação? Vocês têm um Xbox novo, do Series? Você tem um PC bom pra aguentar até as seis? Ou você tem um Playstation e não vai querer abandonar seu Playstation de jeito nenhum? Ou pá pensando em pegar os dois, né? Pegar um Xbox, pegar um Playstation. Porque, meu amigo, na briga de exclusivos, eu acho que quem perde mais somos nós, né? Porque, imagina, o pessoal acabou de comprar um Playstation e aí descobre que o próximo jogo vai sair no Xbox, né? E aí, meu filho, vai ter que... Ou você compra um Xbox ou você fica sem jogar, sabe? O que é meio chato dos exclusivos, né? Mas aí, deixa nos comentários qual a opinião de vocês sobre esse assunto. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Lembrando, faço lives lá na Twitch, de segunda a sexta. E as lives gravadas saem no meu canal secundário. Todos os links estão aí na descrição. Também tem as redes sociais. E entra lá no Discord, mano, pra bater um papo da gente. Você vai curtir, beleza? Muito obrigado, porque as recepções dos últimos vídeos estão sendo fantásticas, tá bom? Está sendo fantástica. Estou gostando muito. Isso dá muito ânimo pra mim, mano. Muito obrigado por todo o apoio de vocês. E é isso, gente. Muito obrigado pelos 4.600 caçadores. E vamos ver aí até onde a tribo vai crescer ainda mais, né, mano? E é isso aí, gente. Até o próximo vídeo e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.